a quase totalidade das vezes, o que as pessoas ostentam demais está associado a algum desequilíbrio. Tem alguma coisa errada ali por trás, é uma vida muito artificial. Eu mostro muito o meu estilo de vida, mas foi um cuidado que eu passei a tomar quando as pessoas começaram a falar que, pelo que eu educava, falava, cara, a vida não é só número, não. A vida não é só fazer conta, não é só pensar no futuro. Não, não, você está vendo só uma janelinha do meu trabalho. Deixa eu mostrar um pouco mais do todo, para você entender como que é meu lazer. Ontem eu estava celebrando no meu Instagram, talvez um dos dias mais ricos que eu tive no meu ano. Meus filhos estavam estudando para provas, não tinha compromisso nenhum, só eu e minha família preparando um churrasquinho para nós, para os outros quatro, curtindo um dia, vendo uma TV em casa, montando quebra-cabeça, um dia vazio, tempo e silêncio para a gente. Para mim era um luxo tremendo. Então, por que eu mostro minha vida nas redes sociais? Para as pessoas entenderem que não é porque eu tenho independência financeira que eu vou ficar ostentando um relógio de 50 mil reais, o tempo todo andando num carro conversível, luxo, charuto. Se eu gostar de charuto, eu quero gastar muito com charuto, ponto. Mas vou ter que simplificar em outras coisas. Vou ter que ter uma vida mais simples para comportar esse esporte, entre aspas, caro, que é meu estilo de vida. Agora, Gustavo, falando num casal organizado, digamos assim, a Joana ganha 10 mil reais por mês e o Mário ganha 3 mil reais por mês. Ou seja, ela ganha mais do que ele. Como esse casal pode se organizar para dividir ali os custos? Eles moram juntos, são casados. Eu já não gosto nem de dividir. Você me fala em somar. Eu explico isso muito bem num dos meus livros, que é Os Segredos dos Casais Inteligentes. Não é Casais Inteligentes em que sejam juntos. Os Segredos dos Casais Inteligentes. Quando a gente tenta algum tipo de justiça matemática nessa divisão, a gente está construindo algum desequilíbrio futuro. Por quê? Se a Joana ganha 10, e o marido ganha 3, nesse momento o casal ganha 13. Mas aconteceu alguma coisa na carreira da Joana que naquele momento está pedindo que o marido dela dê algum suporte para ela sustentar esse diferencial. Então, independentemente de quem ganha mais, ele ou ela, tem casal que é ele, ele, ela, ela, enfim, mas independentemente de quem ganha mais, o que ganha menos tem que puxar para si a responsabilidade de ajudar a gerenciar esse privilégio, esse diferencial. Ao mesmo tempo, além de ser o gerente da família, cuidar que, peraí, eu dou suporte, né, vamos zelar pela carreira, vamos ver o que precisa ser feito para você manter esse diferencial, em paralelo tem uma outra responsabilidade, que é quem ganha menos, começar a construir uma segunda carreira em paralelo, ou se preparar para uma eventual queda do principal provedor, assumir o papel de provedor. eu considero uma alternância de posição como algo muito importante ser pensado no longo prazo, por quê? Quem ganha mais em algum momento vai esgotar a sua carreira. Pode ser por burnout, pode ser por aposentadoria, pode ser por quem encerrou o ciclo da carreira, e se o que ganha menos não estiver preparado, ali tem um risco de divórcio. Cara, confiei todas as minhas fichas em você, e agora? Cadê? Cadê o provedor? Agora, se por outro lado, eu ganho mais e minha esposa, por exemplo, tem um negócio dela, está ali, cumprindo o papel de estar se aquecendo, preparando, amadurecendo, a hora que minha carreira começa a fraquejar, eu começo a virar o meu radar para a carreira dela. Estou começando a ficar com tempo livre, quer um suporte? Quer usar a minha influência para fazer o seu negócio crescer? Chega uma hora que eu posso esvaziar totalmente minha carreira, tenho uma outra fonte de renda maior, e quem teve o suporte passa a ser o suporte da carreira do outro. Isso é muito provável que aconteça. Por mais brilhante seja a carreira, vamos pegar um caso clássico, executivo, ou executiva de grandes empresas. Tem dinheiro, tem renda, tem benefícios, uma hora acaba, e quando acaba, acaba de repente. O que essa família está fazendo para inverter? Nossa, mas como é que eu vou convencer o cônjuge a ter uma carreira que rende igual? Não precisa ser rende igual, mas, por exemplo, o cônjuge poderia estar fazendo um curso de investimentos para administrar o patrimônio, o que vai receber, receber ali de um plano de demissão voluntária, um dinheiro que sustente essa família. A partir do momento que acaba a carreira, está dando trabalho para cuidar da sua carteira, quer vir comigo e aprender e trabalhar? Construir sempre uma carreira alternando a outra, uma carreira dando suporte a outra é fundamental. Então, eu entendo que rendas diferentes têm que ser somadas para se discutir o estilo de vida que o casal pode ter. Quando define o curso, define a qualidade de vida, a construção dos sonhos, o que é de um, de outro, o que é de ambos, mas isso vai só fortalecer o relacionamento. Eu tenho uma lição importante, eu já no começo da minha carreira, eu comecei como professor de inglês, a minha namorada que hoje é esposa era recepcionista da escola onde a gente trabalhava, foi ali que a gente se conheceu, ela ganhava mais que eu. Eu rapidamente cresci na carreira, passei a ganhar cinco, seis, cheguei até dez vezes mais do que ela ganhava e num dado momento decidimos ir morar fora do Brasil. Morando fora do Brasil, nós éramos sócios de uma empresa, tira ali um pouco metade de cada um. Quando nós decidimos voltar ao Brasil porque a empresa não engrenou, eu não tinha trabalho e ela entrou em contato com os antigos patrões e ela conseguiu o trabalho. Então ela foi a provedora da nossa família por seis meses que foi o período que eu consegui a tranquilidade que eu precisava para escrever Casais Inteligentes em Quecem Juntos. Ter essa tranquilidade, contar com o suporte financeiro dela, dar para ela o suporte para voltar à carreira foi fundamental para a gente reorganizar uma retomada da minha carreira e começar a escrever os livros que eu, aliás, voltar ao plano de escrever os livros que eu tinha no começo e com isso a carreira deslanchou. Um confiando no outro. No momento que eu tinha a maior renda eu dei o suporte para ela financeiro, ela me deu o suporte estratégico quando precisou inverter as posições funcionou muito bem. o suporte. eu tenho o suporte